Fala galera, beleza? Nós no Pesqueiro Estrela Vamos fazer uma pescaria Até domingo Hoje é sábado Vamos pescar de dia, de noite E vamos atrás das panelas do Estrela A galera enrolada da pescaria Está lá na ponta Eu já estou aqui nos trabalhos Vamos começar a trabalhar O Pio e o nosso patrocinador Aquele louco Está lá Bora lá, vamos começar a pescaria Vamos ajeitar as coisas Aquele abraço do Lontra E bora, está aí dos maus Aqui é o outro Vamos ver se a mateira Está aqui um soco Umる 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 Pra mim você tinha trazido o seu passaguá. Fala no carro, aquele lá é pequeno. Sim, ele é um pequeno do que nada. Fala que rápido eu penso. Fazia caber nos passaguá do Drag, mas vai caber aqui não. Vamos lá, galera. Uma tirinha protestando. Era uma antena. O que aconteceu? Recolhi aqui na beiradinha sem ceva. Dá pra jogar outra vara. O bicho grudou sem ceva. Com certeza é o verdinho. Pela corrida. Eu vi que eu parei a boia e a boia já deitou pro outro lado. Pela corrida. É, ele teve errado. Coisa da pescaria. É? É mais um com o rapaz aí, ó. Mais um verdinho. Mais um. Mais um. É um verdinho. É mais um. E aí, pescador? Pegou a pira? Toma dor de anzol aqui Chegou a torcer o castor Quase quebrou o castor Não é nada o castorzinho Chegou a torcer Olha Olha como é que vem Eita masqueira Olha a dor nela Não tem um tripé para filmar não Olha aqui Acho que é pacuzinho Vai querer cortar a linha Não é nada lá o verdinho Olha lá Olha a coisa linda Eita Olha o passaguá está aí Não está aí não né Passaguá não está com você não né Vou colocar um suporte nessa vara aqui Para vocês verem as fisgadas certeiras do vaqueiro louco Vou fazer o bicho brear na água para vocês verem agora Sobe aí Sobe aí coisa linda Sobe Bora passear Olha lá Olha Que louco em Olha Sobe Pegou uma cana na mão Tem que brincar Tem que brincar Tem que brincar aqui Dá uma olhada aí no verdinho aí Chique bacana Coisa linda Moçoroca linda linda Olha lá Bora né Bora para a água Bora para a água Coisa linda aí Mais uma do vaqueiro Mais um Solinha E direto Viu Cuidado Dá para o doido Ele quer fazer alguma coisa Está de perto Com a tonelha O doido lá Só peixe pequeno Até de noite Deixa É o que É o que É o que Vamos ver O dia hoje Foi produtivo Ó Tamerinha Aí ó Aí Nem fica aí Atrás de baixo De 2,70 Nem fica Atrás de baixo De 2,70 Aí ó Vazinha de 1,90 Eu não sei se eu posso falar Esse é o tal do Dornela falado Drobá Drobá Olha Chama hein Rapaz Ele está longe Trem indo Ele está brigando lá de trás Lá ó Não Ele não está brigando perto Ele está longe Ele quer lá longe Ele quer brigar longe Olha lá Olha lá Está no zoom no máximo Aqui ó Diminuir aqui Vou botar no homem aqui ó O showman da peça Aqui ó Esse é o cara Tal do Renan Dornelas Famoso Lontra Chama Vai Chama Chama na carretilha Vai E está longe Esse não veio fácil não Esse não veio fácil não Esse veio brincado Está longe Está longe Agora é hora Renan Agora é hora dos grandes Agora Das panelas Vai começar a pescar agora De verdade Eu estava treinando com os verdinhos Isso aqui merece um funk né meu Panela Para remar com Dornela E chama Chega a cantar aqui a carretilha Está longe Está longe Está brigando longe Está uns 30 Está uns 30 De distância Mais ou menos 30 metros É Mais 30 É abeia nas costas né Tinha uma abeia querendo me morder Eu não perdi o foco mano Olha como é que dobra É 1,70 Renan 1,90 Olha como é que dobra Vai chegar aqui vai ser o verdinho cara Será? Ah não Aí não né mano Aí não dá Pela briga Pela briga não é o verdinho não mano É o verdão Esse é o verdadeiro Hulk velho A gente está acompanhando aqui A gente está acompanhando desde amanhã Está vendo aqui os verdinhos aqui Dá uma briga até boa né Mas Agora mudou a conversa hein Não É o verde Não 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 Mas brigou cara Pode ser o verdinho cara Mas brigou demais bicho Não, brigou demais, mano Não, pode ser que seja um pequeno, cara Mas esse aí merece respeito, bicho Pode ser um pequeno que for, cara Não, não é Não é o verdinho, não, mano É verdade, mesmo Chama na carretilha É, essa aí é a pesca E agora só está começando, Renan? Só está começando Está começando Só para aquecer Maravilha, vai ganhando linho Vai levando As traias de onde? Traia de pesca Traia de pesca Gato Do Zé Gato Do Zé Gato Bonito, não, aí sim Aí chique bacana, muito demais Um verde de merfeito Aí fala porque veio aqui nos pesqueiros Pousado e estela, não? Ó Na onda, fala mesmo Olha só E esse estava reinando por cima da água Agora é pouco aí, ó Aí, ó Abraça Abraçou Traz Chegou Chegou a bambiar o braço Do nego velho aqui, ó Chegou Falou Pegou Peguei Ufa Ufa Aí top, hein, mano Chamou Tirou Olha, um azalzinho Sem fisga Só para trazer mesmo Chique Bacana Ó O tamanho dessa fera aí, bicho Uma beia pequena no braço Maravilha Panela Meu trabalho para sair, hein Mas saiu Bora Manda o bicho embora Joga de uma vez Aí de frente, ó Que grossura do bicho Cuidado Dá uma errada aí, ó Dá uma errada aí, ó Como é que faz isso daí? Fala aí Hã? Como é que faz um trem desse daí, Renan? Tira o galão dele Tira o galão de água Aí, ó Vai ter que chamar ajuda aí Lá vem Nelson Vamos lá É Olha lá pra você Quando a gente fala com o cara diferenciado Ninguém escuta Eu estou dando a dica Eu estou dando a dica Desde cedo aí Mas ninguém escuta eu, né Eu estou aqui na contenção Aqui, ó Olha lá Passa, passa Isso Ah, já pô Ah, cortou a linha Os caras estão tirando o réle aqui, bicho Cortou a linha no meio Cortou a linha O cara está tirando o réle, bicho É pouco peixe que tem O que é, verdinho, Renan? Só vi Eu tirei, estava no chão Eu tirei Não, ali, eu falo Não, não peguei Tá, não Dá uma olhadinha Só peguei a vara Para não pisar em cima Chega, chora, hein? Deixa eu sair daqui Se reventar Não tomo uma varada, né? Do dia Esse é o número o quê? Seis? Esse é o tal do Dornela, né? E vem que vem, ó Já apareceu ali? Mostrou a cauda ali, ó E lá vai ele de novo Ganhando linha Já faz um rebojo ali, ó Chique demais, hein? É, prepara que tem chão ainda, hein? Pode contar mais ou menos aí Tem o quê? Umas 20 horas de pesca ainda, Renan? Tem mais de 20 horas de pesca ainda, né? Tem 12 da noite Mais 12 do dia Ah, tem pesca ainda, hein? E está só começando, hein? Aí vem, ó Ela não quer entregar, não, hein? Aí dormiu Rapaz, esse pegou bem pego, hein? Aí chique Vai embora Mais um A raçãozinha Mais outro Um torcepa Passei outro tambacu Verdinho já deu Saudade do trabalho Um verdinho grande E você Na raçãozinha Olha lá Olha isso aqui Caralho, velho Agora que vira ele Não, ele está envergando tudinho lá Para tirar de alta, rapaz É para culpa Tirar pela deita É lá Está puxando Olha lá Tira pela deita Pode ser pesada que for Olha a deita É mais uma aí, ó Mais um verdinho Para a coleção Está arrancando Olha lá Chamou assim Falou assim Está fudido, desgraçado Vai, chama o bicho na roseta Vai Chama na roseta Vai Olha, esse é bonito, hein? Olha O bicho é bonito, hein? Ih, chamou Vai levar Vai levar Vai levar Vai levar Chegou a Chegou a Aplanar, velho Parece aquele Aquele fusca que eu tinha Com os quatro pneus careca Vindo de marilha Isso aí em 96, cara Ó Chegou a deitar Olha o rapaz Chegou a iluminar Isso está ativo, hein? Não, está ativo Está ativo Olha lá Chegou a virar Chegou a virar A barbela dos olhos Vem tirar uma fotografia aqui agora Esse aí você é abaixo A joelho Isso aqui é chato Ele está meio Ele está meio revoltado, hein? Aperta ele no peito Aperta com força Isso Aí, ó Fecha a mão Sim Isso aí, ó Aí, bonito Chegou, bacana Bom demais, hein? É, aí, ó O professor aqui ensinando Ali, o aluno Que está ensinando O discípulo Aí, bonito demais Vamos lá Manda o bicho embora Fala para ele Vai embora, bichão Olha, rapaz Como é que saiu o viaco Aí, bonito demais, hein? Não corta uma linha, né? É o verdinho? Traiona nova Versinho louco É a traia da onde lá? Da onde você traia lá? Do Zóio de Gato, como é que chama? Traia de pesca Traia de pesca lá do... Como é que eu... Zé Gato Zé do Gato Nos mar Olha, daquele cara lá Toda vez sábado Tem reunião Todo sábado tem reunião Eu vejo ele Vai, né? Inércio Aí sim Ergue mais o rabo dele um pouco Aí, ó Aí, ó Entrando em quadro, acho É, ó Ah, bicho Inércio Marrou outra, hein? Vixe? Põe, você é um bichão mesmo, velho Ó, o bicho é tambeiro mesmo, ó Ele até aprendeu a colocar a barra no lado do braço Ó, chega a sair pra ir Olha a varinha Nossa, deixa lá Falei profissional Essa barra da onde quer, né? O traia de pesca Do Zé Gato Do Zé do Gato Ô, Zé do Gato Tá aqui, ó Presente que você deu pra mim aqui, ó Presente que você vendeu pra mim lá também É, moleque Mais um, hein? Mais um Perdeu? Pegamos um, ó Ei, perdeu, né? Ó, tamerinho Caiu? Parece que acertamos uma panela agora, hein? Chicotinho curto no direitinho Perdeu? Na ração seca direto Tá feia a fisca? Ai, que feia a fisca? Tá feia a fisca? Tá feia a fisca? Tá feia a fisca? É panela? É panela? Parece que é pão É o verdinho não, pelo menos Tá feia a fisca? É o que? É o que? É o que? É o que? Toma, melinha Aí, ó Será que é o verde mesmo? Segura o pescador Aí é a panela Cansou já? Tá Cansou mais Puxa pra trás Eu não queria usar a força Segura 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 Ah bichão Pegue o rabo dele Aí Cimar um pouquinho Aí ó Pesca É como dizem né Hoje a maré está pra peixe Aí ó Tá vendo aqui ó Quem erra né Que tá aqui hoje Amorzinho pescando Olha lá o nerd Fiz gol Perdeu Olha lá Chama E roda vai Levanta a ponta da vara Faz o bichinho vergar Isso A hora que for baixar Recolhe agora Vai recolhe 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 Aí ó Aí ó Aí ó Isso aí ó Tá certinho Isso aí ó Isso aí ó Chamou Se for puxar Você não recolhe Tá segura Olha lá Fez um rebojo na água Deixa aí Tá segura Tá segura Ó o recuo Ó o recuo Chega a cantar ali ó Vai puxando Levanta Vai recolhendo Vai Ó Aí manja Nos Paranauê Você nota pelo chapéu Né véi Ó Aí ó Ó o recuo Ó Construindo com você E com você também E com você também Literalmente Não Olha lá Ó Já aprendeu Já aprendeu Parece aquele que Trava lá no SBT Eu falo o Carlos Cunha Que era dos carros Mas não é o Carlos Cunha Não Ah Bichão Aí pra você puxar Você recolhe Ô Renan E olha só rapaz Vem tudo trabalhando No relógio de ouro Olha aqui Não é nada aqui Ó Corrente de ouro No pescoço O brinco de diamante Vou falar pra você rapaz Ela mete uma paeta Pantaneira aqui Ó E vem chamando aqui De um raibanzão Aqui ó Original É original Pagou caro Eu que paguei no cartão Mas lá Vamos lá Vamos lá Mas tipo Se você falar Se você falar que é mentira O lago do cerro Deixa a bicha cantar Ó Chega a cantar Carretilha Vai lá Chama Faz que nem eu A noite Levanta a ponta da vara Não Quando eu pesco a noite Eu faço assim Levanta a ponta da vara Não está aguentando não? É assim É normal Quando eu levanto a vara Também não aguenta muito É Olha lá Aí você vira o corpo pra lá Isso De frente assim Olha Pra fazer o Isso Rapaz Feu o rebouro lá atrás Vamos lá Tá puxando Tá puxando Você? Não Tá segurando Olha Chamando a carretilha Traz Chama ela Vai Chama Na hora que você voltar Você recolhe Vai Recolhe agora Recolhe Recolhe Isso Puxa de novo Recolhe Agora você volta E recolhe Aí ó Tá aprendendo Daqui 50 anos Tá a melhor pescadora Do pesqueiro Do Estela Perdeu? Ó Chama Aí vai Levanta a ponta da vara Puxa Aí Vai Afroxa a mão E vai recolhendo Recolhe Vai Aí Aí devagarzinho Aí Pode ir descendo Aí parou Puxa Vai Recolhe Isso aí Tá certinho É isso aí mesmo Aí chegou aí Você para Se ele for puxar Você não recolhe Só Segura Aí Só segura Só segura Só segura Chega a cantar Ali Vai puxando Vai recolhendo Vai Aí Ó Aí manja Paraná É o Aqui Patrocinador Aquilo louco Aí Ó Reco Majus Construções Construindo com você Com você também Com você também Com você também Ó Já aprendeu Aí ó Onde está aberto Onde está aberto Chama viu Um bicho Fisgado Que anzacona Tamilinha Tamilinha É É que nem a mãe Vai dormir Eu É Aí galera Verdinho Vai sortar o bicho Calma Vai Faz Aí Tchau Galera Diretinho Agora Tem cor Tá Com o meu Seio E é Bacela O É Também Tchau Olha lá, piozão fisgado ali também. Vem Nercim. Oi. Tilapinha. Tilapinha. Tilapinha preta. Toma. Fez chicote novo, tá vendo? Fez gostoso, chicote novo, tá vendo? É, ó. Ó, tua melinha. Garanó, tudo novinho. E aí ó, pescador, vira, aí ó, agora sim, chama, chama, mais um, mais um, e aí ó, a salvinha do poder, a salvinha seca, a salvinha, a salvinha, se Deus quiser, até amanhã nós tira uma panela. Oi, olha só a salvinha, uhum. E aí galera, piotinho, vamos até dos grandes, hein? E aí galera, mais outro pechinho vinho, dá uma salvinha de grande, vamos ver se nós tira uma. A salvinha no direcinho, a salvinha vai bater só antena. Não é nada. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Galera, chegamos na antena branca aí, ó, a gente tem um dia aí, a situação de três metros, hein? Deu o selo encostado aí na casinha, ó, aqui vem a primeira ação aí, ó, não vê aí, parece, vai dar boa, não tem ninguém desse lado, puro, aí galera, olha aí legal, não tem, agora tá demais aí, ó, escalou, ó, como que foi essa afundada aí? Sensacional. Sensacional? Sensacional. Aí, ó, pescadorzão, tem rosco ali, hein? Sim. Segura a metadeadora, né? Não, filho, profissional. Anteneiro, velho, ó, carpa. E tem uma linha ainda de brinde, ó. Olha lá. Olha a cara do pescador. É leve, ó. Não todo mundo que catou a carpa assim, não. Isso aqui tem que jogar no peito, rapaz, ó. Isso aí é que nem a matrinchão ou não? É, isso aqui não. Solta também? Pode soltar, pode soltar. Não, solta, cala. Isso aí se bate, mais que... Olha só. Olha só. O verdinho, ó. Hum, chama? Metadeadora. Tami, bate nele de novo. A gente vai ver direitinho, hein? Uma lança mais rompa aí. Vimos uma antena, escapou. Estamos aí na luz. Último dia de peça. Vamos ver se mais rompa uma panela de dia. De noite, só saiu uma panela e acabou. Veidinho, ama, tédio do grande. Mais um Uma anteninha resistida Com certeza é o verdinho Tá bom, dá para ir dando uma treinada Enquanto a panela não vem E é quem? E é quem? É ele Não Não Aí é o verdinho É lá Mais um direto Vamos colocar um seco De 60 cm Tá saindo bastante verdinho pequeno Tiramos algum Meia boca E tiramos um bão Olha a panela aí de novo Tá bom, sai parte Nós pegamos bastante seco Apesar de ser pequeno Ainda deu o bão Vamos ver se vai tirar Deixa aqui Pauzão quente E vamos continuar Atrás da panela Se o verdinho deixar né Tem que ficar tempo para hoje Vamos embora Mas vamos fazer Calma Subiu Non Quem não fez esse verde Para o meu amor de Deus Aí não é não 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 E aí Pelo amor de Deus, não vou mais ver ver ele Não vou mais ver ele Não tenho minha revestida, né? Então Só me sangue alto Da cor da sua vida E aí E aí E aí E aí Mais um verde, enganou nós e chega de pescar com raça. Filzão velho, fisgado. Diz que não é verde. Falou que não é verde. Se for verde, dá uns 18, 20, né? Tem que dar, né? Eu acho que não é verde não. É um pretão, Renato. Acho que é um pretão. Está vizinhando muito ali. Não sabe, Ana Cabeçada? Chora, meu irmão. Fala uma e leva ela para os lados. Bruta. O que que faz aí com esse verde agora, hein? Não para de comer? Só tem isso aí? Está assadinho. Passa ele. Vai fazer trinchevinho. Fizemos uma goiabadinha aí, ó. Picotezinho curtinho. Vamos ver se pegou alguma coisa diferente. O sapado é no verde. Verde, verde, verde. Aqui. Batei, ó, avundou velho. Ficou aqui aí de uns trinta centímetros aí, hein? Tinha! Tinha! Rico! Tinha! 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 e a gente vai olhar oi e eu vou passar na Luz aí e aí a gente vai olhar e aí a gente vai olhar e aí Legendas por TIAGO ANDERSON